Agora microfone Jovem Pan nos Estados Unidos. O governo americano anuncia que vai receber refugiados de guerra. Então a gente aciona o nosso correspondente Eliseu Caetano. Quais medidas mais divulgadas, Eliseu, pelo governo dos Estados Unidos e quantos refugiados que o país estaria disposto a receber? Olá Tiago, muito bom dia novamente para você, para a Adriana e para todo mundo que acompanha o nosso Jornal da Manhã. Os Estados Unidos devem receber pelo menos 100 mil refugiados vindos lá da Ucrânia já nos próximos meses. Esse anúncio foi feito de maneira oficial ontem, já no fim da tarde, início da noite, pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que segue a agenda pública lá na Europa. Ontem ele esteve em reunião com os principais líderes da União Europeia e esse anúncio foi feito como uma maneira de diminuir os impactos da migração de ucranianos para os países que fazem fronteira com o país que segue sendo bombardeado dia após dia pela Rússia nessa guerra que já começa hoje o seu segundo mês. Já passa ali o primeiro mês de guerra. Ainda de acordo com as informações da Casa Branca, para cumprir esse compromisso, os Estados Unidos estão sim avaliando, considerando todos os caminhos legais, todos os caminhos possíveis para que essas pessoas sejam trazidas para cá. Inclusive eles citaram durante esse anúncio o programa de refugiado dos Estados Unidos, de liberdade condicional, e também a questão dos vistos de imigrantes e não imigrantes. Ontem eu conversei com uma advogada de imigração aqui nos Estados Unidos, a doutora Hannah Crispin, lá de Boston, e ela disse que todo esse processo provavelmente vai acontecer fora daqui dos Estados Unidos, fora do país, para que esses refugiados já venham para cá com o green card, com a permissão tanto de moradia quanto de trabalho, para que eles possam recomeçar as suas vidas aqui no país de maneira regular, de maneira legalizada, como a gente habitualmente chama. E que isso de alguma maneira não deve impactar aqueles números de refugiados, de pessoas que buscam asilo aqui nos Estados Unidos, por exemplo, como os que tentam entrar ilegalmente através das muitas fronteiras, ou com o Canadá, ou com o México, por exemplo. Que seriam duas coisas completamente distintas, completamente diferentes. Mas ainda assim é um aumento, e um aumento significativo do número de pessoas de outros países buscando moradia, buscando abrigo, asilo, ou nesse caso refúgio, aqui nos Estados Unidos. Eu volto ao estúdio.